Eu vim aqui pra curtir, sacudir como um moleque que saiu do dique Talvez com furos de bala nas costas sem saber o nome do filme Me vi bolado, tá ligado? Segurou minha onda, fé em Deus Salve pro fogo na bomba, qualquer lugar que esteja sabe que são meus parceiros E tá guardado em todos os manos no fundo do peito E se vier bater de frente, leva a bala, eu tô na área Favela vem chamas, rima prossegue, humildemente se confere Que humilhações que passam, vira vários dias de fama Se o Pá de Aljamas abraçar meus punhos, só minha rainha vai querer me visitar Se um desacerto brotar no meu rumo, e eu partir, muitos vão comemorar Se eu estourar na zona norte, leste, oeste Fica fortão e bica na zona sul Bajuladores vão querer chamar de chefe Eu treinadão, eu quero que tomem Troquei a bloc na caneta sem receio Rádio comunicador no iPhone bonitão Sei que a caneta é mais leve no manuseio Porém dispara rajadas de conscientização Inestimável o valor da liberdade Alvara tem sido o sonho de quem tá privado dela E o coração vira morada da saudade E até as coisas mais simples acabam virando bela Eu tô firmão dessa vida do crime Alterei meu regime, meu bar até canta funk Vou emanar sua mensagem sublime Ganhar os menor pro time através da mente pensante Eu tô firmão dessa vida do crime Alterei meu regime, meu bar até canta funk Vou emanar sua mensagem sublime Ganhar os menor pro time através da mente pensante Através da mente e pensava na vela Através da mente e pensava na vela Através da mente e pensava na vela Troquei a grope na caneta sem receio Rádio comunicador no iPhone bonitão Sei que a caneta é mais leve no manuseio Porém dispara rajadas de conscientização E neste imabéu o valor da liberdade Álvaro tem sido o sonho de quem tá privado dela E o coração vira morada da saudade E até a coisas mais simples acaba virando bela Eu tô firmão dessa vida do crime Alterei meu regime, meu bar até canta funk Vou emanar sua mensagem sublime Ganhar os menor pro time através da mente e pensava na vela Eu tô firmão dessa vida do crime Alterei meu regime, meu bar até canta funk Vou emanar sua mensagem sublime Ganhar os menor pro time através da mente e pensava na vela Através da mente e pensava na vela Através da mente e pensava na vela Alterei meu regime, meu bar até canta funk Alterei meu regime, meu bar até canta funk Sublime Ganhar os menor pro time através da mente e pensava na vela Através da mente e pensava na vela